Muito bem, seja bem-vindo, bem-vindo aqui, que bom, futebol, cidade de Itajaí, e olha a rapaziada com uma vontade de fazer um grande jogo nessa tarde de sábado aqui na cidade de Itajaí, gente, e olha, as duas equipes já prontas, já escaladas para o jogo de hoje, a equipe do Logomar, vem com Leandro, quatro, dezesseis Elias, tenho dois Cleuton à disposição, número dezessete Jaime, quatro Ivan, doze Adam, dez Ezequiel, sete Nenê, dezenove Alexandre, nove Marcelo, o Master City tem um Luiz Leonardo, treze Ayrton Lopes, catorze Anderson Xavier, dezenove Cleiton, sete Luiz, cinco Everton, tenho três Eliseu, dois Wendel, dezoito Juarez, o Luiz Camisa, número quatro, o José Felipe, dezesseis, e também o João Carlos, com a número oito, futebol para você, a gente contando tudo com o Gabriel Filmarges aqui para Itajaí, Alto Lá, serviço de funilaria, pintura, polimento e espelhamento, na rua Blumenau, mil quinhentos e trinta e cinco Barra do Rio Itajaí, tem também, liga Beira Rio, Moisés Maestre, agende seu horário, com o Gustavo, nove, 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 três, quatro, sete, sete, cinco, VHM, construtor incorporadora, Avenida Itaipá, quatro mil cento e vinte e seis, sala quatro, Itajaí, construindo como inovação, modernidade e seriedade, pode ter a certeza, em nove, oito, oito, meia, meia, zero, cinco, dezoito, Logomar, distribuidora de resinas termoplásticas, politileno e também poliprotileno, olha só, equipe especial, nota dez, três, três, quatro, nove, nove, sete, zero, zero, Azenita Itaipava em Itajaí pra você, e ainda olha, negócios imobiliários especiais de primeira legal negócios imobiliários legal é fazer parte dos seus sonhos chácaras, galpão, terreno casas, apartamentos Azenita Itaipava, número mil setecentos e trinta e dois bairro Itaipava, Itajaí link, ME, bio legal, ponto negócios imobiliários super equipe, hein? cada vez melhor, com certeza vem você com a gente porque é jogo iniciando, é a gente mostrando tudo pra você seja bem-vindo, bem-vinda conosco aqui alô você aquele abraço olá, boa tarde, seja bem-vindo bem-vinda, gente contando tudo pra você, é futebol a partir de agora aqui, claro pra Gabriel filmagens, Heraldo Filho contando tudo nesta tarde olha que tarde, hein? uma tarde de sábado de sol brilhando aqui na cidade portuária de Itajaí e ó, que vai rolar a bola e os jogadores com toda a vontade sem dúvida alguma já estão aqui na quadra nesse belo espaço na cidade de Itajaí de um lado tem o Logomar do outro as equipes aí pra fazer a bola rolar da melhor forma e claro, ó, colocando o unicórnio agora trocando, colocando do avesso pra ficar a cor diferenciada porque as duas equipes estavam com o seu unicórnio preto e a gente vai trazer tudo e contar aqui com o Gabriel filmagens pra você vai começar o jogo vai rolar a bola da rapaziada com uma vontade imensa de jogar bola rolando a gente conta tudo pra você fique ligado já vem partindo pra investir no Master City foi pro chão ali dono da número 7 agora o Luiz é falta já cobrada a bola colocada mais à frente a tentativa de jogo chega o sistema defensivo tirando vem com a bola Ezequiel deixa mais atrás agora recomeçando jogada pra sair jogando de pé em pé do seu sistema de defesa vem batendo nela vem tentando partir coloca na frente a tentativa no ataque sai o goleiro jogador acabou indo pro chão tava pertinho do lance ali o dono da 9 e o Marcelo mas a bola foi colocada pra linha de fundo é o tiro de canto agora pra equipe do Logomar vem a cabeçada o goleiro cata firme no seu canto direito pra tirar todo o perigo a bola é mexida Master City tentando vai girando pelo lado direito agora do ataque a bola trabalhada ali pelo José Felipe mais à frente a tentativa do Everton a bola bate no marcador agora escanteio do outro lado tudo igual nesse início de jogo aqui na cidade de Itajaí dois escanteios em a bola tocada no meio tira a marcação bem ali pra tirar o dono da número 5 colocou o toque na frente agora a tentativa de jogo fica fácil pro goleiro goleiro já sai jogando então pro Master City vem pra bola ali tentando o Anderson Xavier bom jogador corre bem já dá pra ver aí o Anderson recebendo a bola e colocando o time à frente o árbitro para e marca uma falta em cima do José Felipe já cobrada bola mais atrás agora José Felipe pede vem tentando nova sorte bate do sistema defensivo a bola pro ataque agora Ayrton Lopes no toque surpreendente vou dizer uma coisa hein goleiro parece que tava batido mas a bola passa direita no gol tudo igual aqui na cidade de Itajaí zero a zero goleiro já sai jogando no sistema defensivo então tentando aproximação com o ataque deixou fugir a bola deixou fugir entregou de presente então pra fora a ingestida do Juarez agora na bobeada vem pra bola a bola acabou saindo deixa eu confirmar agora porque agora que deu uma paradinha o jogo começou corrido as escalações pra você o Logomar que está com a sua camisa o seu unicórnio com o detalhe em vermelho ali no short foi obrigado a colocar a camisa do lado avesso pois os dois unicórnio muito parecidos e no futebol evidentemente isso não é permitido Logomar vem com Leandro Elias Cleuton Saime com a número dezessete Guanco a quatro doze Adam dez Ezequiel sete Nenê dezenove Alexandro nove Marcelo o Master City com o seu uniforme azul escuro com detalhes em azul tem Luiz Leonardo no gol com a número um treze Ayrton Lopes catorze Anderson Xavier dezenove Clayton sete Luiz cinco Everton tem ainda o número quatro zagueiro o Luiz três Eliseu dois Wendel dezoito Juarez e dezesseis José Felipe e vai tentando partir com tudo não quer saber de brincadeira aí a equipe do Master tentando partir para o ataque vem para o troco agora jogando pelo lado esquerdo a tentativa de passe bola jogando em direção lateral para fora direto para fora direto 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 isso na inversão das camisas gente só para dizer a equipe que você está acompanhando aí com os detalhes em azul a equipe do Logomar e com os detalhes aí o Master City com a sua camisa então com o seu uniforme número dois pode-se dizer que foi obrigado a mudar a camisa colocar do avesso evidentemente futebol aí procurando fazer da melhor forma da forma correta sem dúvida alguma vem tentando para a bola Logomar afastando do seu sistema de defesa para a bola Nenê tentando chega a marcação em cima dele chegou junto ali o Eliseu o árbitro apontando o lance para a equipe do Master City então no setor defensivo na hora da número dois o Wendel na bola lateralmente o toque bola no meio explorada tentativa por baixo chega a marcação na hora certa em corre para cima não quis saber de brincadeira ali o jogador da equipe do Master City o Ayrton Lopes chegou por baixo na marcação vai o goleiro para ficar com a bola então vem tentando coloca mais à frente vai tentando de todo jeito agora partir para o ataque não quer saber de brincadeira aí a equipe do Logomar tentou goleiro bate na bola o árbitro está dando o que? está dando o lance no sistema defensivo ali agora obrigado a você acompanhando o jogo com a gente essa tarde especial de primeira sem dúvida alguma aqui nesse espaço do Cutebol na cidade de Itajaí que bacana que bom ter você aqui acompanhando tudo bola tocada mais à frente tentou alcançar tentou de todo jeito ali não conseguiu o jogador o Anderson o Mance City o árbitro está apontando ali o lance no sistema defensivo agora para a equipe do Logomar vem tentando então para a bola levantamento no ataque agora chega a zaga e tira a bola no primeiro lance volta contra a carga fica com a bola a zaga mais uma vez toque feito do lado direito agora para a nova tentativa partiu ali para a quadra de ataque agora vai tentando de todo jeito a mitrax dando lance normal vem para a bola lateralmente agora o toque o Luiz recebeu sai tocando bola mais atrás agora com o goleiro voltou é a defensivo agora tentando partir para a quadra de ataque bola tocada mais à frente tentou explorou olha o toque bonito no comando goleiro para ficar com a bola agora no seu sistema ali defensivo vem para a bola para a bola tentando a equipe do Master City tentou partir colocar a bola à frente ela viajou direto para fora viajou direto é ali agora para reposição bola a equipe do Logomar sai tocando solto sai metendo pela bola para a tentativa de jogo meteu na frente olha o domínio agora do jogador do Master tentou bateu em cima ali do goleiro que batida bonita do Nenê goleiro foi bem na cita foi bem na bola é posse de bola agora para a equipe do Master na sua quadra de ataque tentou partir ali agora tem posse de bola com cobrança de escanteio pelo lado direito tempo ajudando em Itajaí um sol maravilhoso levantamento feito a bola passa a extensão da área ainda conseguiu evitar a saída de bola tentou toque mais atrás o goleiro para ficar com ela então sai explorando o jogo sai metendo ali para o Luiz tenta o toque mais à esquerda agora opa para cima do marcador a dividida dividiu ali o Ayrton Lopes a marcação ali do dono da número 5 chegou em cima dele arbitragem apontando apenas o tiro de canto agora para a equipe do Master vai para a cobrança vem para a bola Ayrton Lopes recolhendo para tentar partir agora para o ataque levantamento bonito passa toda a extensão da área defesa chegou bem fazendo a marcação agora briga então para tentar partir novamente para o ataque jogador foi puxado a arbitragem está apontando a falta falta em cima ali do jogador da equipe do Lobomar que parte para outra investida vem você comigo aqui acompanhando tudo no Cutebol todo seu todo feito para você olha a bola o chute bonito a bola para fora para fora direita no gol com o apoio hoje essa transmissão de Liga Beira Rio gente Moisés Maestre agende seu horário com o Gustavo 999 63 4775 para o seu contato especial olha a bola no ataque é tentativa chega ali briga no meio de quadro tentativa de jogo meio de campo agora ali bateu na bola não quis saber de brincadeira foi para cima deixou atrás agora o levantamento toque a zaga tira vai brigando com a bola mesmo assim vai tentando insistindo não quer saber de brincadeira o Ayrton Lopes no lance foi para o chão o árbitro aponta a falta olha a gente Logomar distribuidora de resinas termoplásticas politileno e também polipropeteno é na Itaipada em Itajaí número 1194 tradicional já com uma equipe especial 33499 também pule para o contato 33499 700 fácil hein um abraço a toda a equipe lá VHM construtor incorporador Avenida Itaipada número 4126 sala 4 em Itajaí construindo com inovação modernidade e seriedade 98866 0518 jogo parado tem falta a seu pavor agora a equipe do Logomar mais uma vez mais uma oportunidade o Ezequiel saiu deixou ali três jogadores ainda para a tentativa três também na barreira da equipe do Master City uma boa chance hein partiu levantamento bate na barreira e viaja linha lateral ó se ele bora no ataque ainda para o Logomar vem você vem comigo Itajaí alto lá serviço de pintura polimento e espelhamento na rua Flumenau Barra do Rio Itajaí vem fazer orçamento com Ezequiel o Wagner 9971 2456 997 120456 para o contato para você a bola é trabalhada agora passou o pé nela deixou atrás bonito saindo jogando bonito agora a equipe do Logomar vai tocando pelo lado esquerdo tentativa de parte jogador foi para o chão ele deu sequência agora a marca falta a equipe do Logomar que vem para outra investida então Liga Beira Rio Boisés Maestre agende seu horário com o Gustavo 999 63 47 75 está conosco aqui apoiando o futebol Logomar distribuidora de resinas termoplásticas politileno e também poliprotileno olha só hein olha a equipe Itaipava número 1194 Itajaí 33499700 jogador sentiu mas agora já se recuperou já está pronto para partir para o jogo vai para a bola de novo o time do Logomar agora na investida para o levantamento feito agora tentando adicionar jogada pela esquerda dois na barreira partiu bola perigosa o goleiro tirou voltou a sobra bateu passa a frente do gol desviou ainda e foi para fora e olha que o goleiro estava batido quase o primeiro do Logomar aqui quase vai o goleiro tentando a marcação chega rematando não quer saber de brincadeira e colocando a bola para fora linha lateral é posse de bola para a equipe do Master City vem tentando ali agora partir de novo de novo o Master Luiz ali para a cobrança na linha lateral mais atrás a cobrança o Ailton Lopes é com ele então Ailton Lopes faz o toque direção lateral mexeu nela Anderson Xavier vem ele de novo com a bola na frente do marcador vai colocando do lado direito e recomeçando vai girando bola é pé em pé tentativa ali do Master City partiu foi para o chão hábito de lance normal do outro lado o Logomar chegando giro do Ezequiel voltou no meio afastou quem? o Anderson Xavier ele que estava no ataque foi junto e afastou no sistema defensivo o perigo que o Logomar fazia e agora no levantamento na sequência o goleiro sai do gol para ficar com ela aí o goleiro coloca no ataque dominou bonito no peitoral botou no terreno deixou atrás boa bola a tentativa no toque em direção lateral chega o marcador tirando e dando bronca nos companheiros ali bola da linha lateral de novo a tentativa partiu o Master City de novo mais uma vez chegou ali o jogador Wendel tentou a bola chega no meio recebe para readicionar a jogada tenta partir com tudo olha o toque bonito na frente de calcanhar na cara do gol passa na frente do gol que jogada linda Cleiton na conclusão José Felipe Cleiton essa dupla agora botou perigo hein quase o primeiro gol vem para a bola agora para a cobrança no tiro de canto levantamento afasta o sistema defensivo na hora certa vai para partir para o jogo então de novo a equipe do Logomar agora mexendo na bola colocando do lado direito bola mexida no meio do caminho Ezequiel tentou boa no comando na frente do marcador parou voltou a sobra afasta o sistema defensivo jogo corrido para lá e para cá com as duas equipes procurando lá vai Master City de novo lado direito na quadra de ataque por baixo chega o marcador tirando o perigo o gramado chegou ali caiu e tirou boa VHM construtora incorporadora adenida Itaipava 4126 Sala 4 Itajaí construindo com inovação modernidade seriedade VHM guarde esse nome em 98866 0518 tentando nova investida colocada na frente a bola perigosa ali que poderia ser perigosa para o Logomar o goleiro chega tirando aí o Master então Luiz tenta jogar da frente ninguém com ele Luiz acabou desperdiçando coloca a bola para fora direto passa a esquerda no goleiro vem você conosco aqui Logomar distribuidora de resinas termoplásticas olha só em Avenida Itaipava 1194 Itajaí 3349 9700 é o telefone para entrar em contato a bola é colocada do lado esquerdo agora tentou novamente mais uma igual do Logomar está tentando partir para o ataque está tentando tirar a pressão do Master City nesse primeiro tempo de jogo vai para o levantamento agora na área dominou bonito deixou para trás essa batida em cima da zaga da equipe do Master City que tira bem brigou e partiu a contracarga levou o perigo colocou no lado esquerdo a bola fraca boa a intenção a tentativa mas a bola fraca vai de novo recuperando o Master a posse de bola a batida tentou de longe ali agora o Wendel fica preso na marcação voltou para ele tentou de novo bateu em cima do marcador mas tinha jogador indo para o chão no lance anterior ali vamos ver o que o árbitro confirma deve ser lance no ataque ali para a equipe do Master City mais uma vez vai para mexer na bola mais uma oportunidade de partir agora para o ataque vem você com a gente vem Itajaí alto lá serviço de cunilaria pintura bolimento espelhamento na rua Blumenau 1535 Barra do Rio Itajaí venha fazer o orçamento com Ezequiel ou Wagner vai 98475 9068 e o 99712 0456 para o contato e olha o link ME bio legal ponto negócios imobiliários legal negócios imobiliários gente olha legal é fazer parte dos seus sonhos essa é a intenção chácaras casas apartamentos galpão terreno olha aí Avenida Itaipava 1732 Itaipava Itajaí cobrança da falta feita a marcação chega tirando tudo e partindo para a nova investida do Logobar contra a carga pelo lado esquerdo tentou a sequência do Ezequiel marcação chegou na hora certinha certinha impedindo e colocando a bola na linha lateral o levantamento goleiro para ficar com ela agora para o time do Manchester City vem tentando vem tentando vem partindo sai jogando lateralmente Anderson Xavier então coloca na frente tenta a investida no ataque não deu de novo parte em ritmo de pressão Logobar sai o goleiro Luiz Leonardo para segurar segurou legal ficou com a bola agora impediu o que poderia ser o primeiro gol do jogo vai tentando partir tentando ali a equipe do Manchester City mais uma vez corta o sistema defensivo do Logobar parte então para o lado esquerdo olha a tentativa de jogada ganhou do marcador ainda abriu no meio era boa tentativa agora ali do jogador Alexandro na volta do lance jogador do Manchester City foi para o chão o árbitro está confirmando falta marcada no chão reclamou o árbitro confirmou vai ali para a cobrança ele salta agora equipe do Manchester City no seu sistema defensivo trabalhando bola correndo com ela Anderson Xavier deixou mais atrás agora Luiz recebeu Luiz abre do lado direito recomeço de jogada para partir para a nova investida vem girando bola colocando no pé abrindo agora do lado esquerdo Anderson Xavier tenta então furar o bloqueio do sistema defensivo da equipe do Logomar que corta bota a bola para fora da linha lateral é arremesso já cobrado a bola é mexida agora com Luiz Luiz deixa com o goleiro Luiz Leonardo recebe de Luiz para o Luiz Leonardo do lado direito abertura de jogada Juarez Juarez fez o toque mais à frente agora a tentativa de jogada para cima da marcação que haja a linha lateral é posse de bola para o Master mais uma vez agora com Juarez Juarez fez a cobrança então inverteu o jogado colocou para o Anderson Xavier você está vendo tudo curtindo tudo aqui Gabriel filmagens claro dá o seu oi aí vem você com a gente a bola recolhida agora a tentativa meteu no meio não deu para ninguém fica o Master City com a bola com o Luiz Luiz é o xerife na zaga então lá tem Luiz abertura de jogada do lado esquerdo José Felipe trabalha bem a bola no sistema defensivo o time do Master vai tentando readicionar a jogada de novo na frente o Anderson Xavier abertura de jogada do lado direito o bloqueio vai direitinho em cima do lance para impedir partir para o ataque a equipe do Master que tenta que insiste com ele Luiz olha o xerife Luiz para a bola opa por baixo a falta dele já no ataque no campo de ataque o árbitro marcou pintou amarelinho amarelou o sistema de marcação o Alexandro acabou fazendo a falta portanto amarelado o primeiro do jogo jogador da equipe do Logomar tem falta a seu favor agora o Master City liga Beira Rio Moisés Maestre agende o seu horário com Gustavo 1199 63 47 75 para o contato olha a bola rolando aqui a gente contando tudo para você vai agora para tentar colocar em jogo mais uma vez um perigo agora a equipe do Master tem cobrança de falta jogadores estudando bem ali a barreira sendo formada quatro jogadores da barreira agora para impedir jogada de perigo da equipe do Master vem para outra bateu a bola explode na barreira voltou contra a carga e não quis saber de brincadeira meteu a cabeça na bola o Ezequiel agora olha deu uma de zagueirão levantamento feito tira ali o sistema defensivo parcialmente vai para a bola o Master de novo toque feito para trás agora é apertado o sistema defensivo do Master City a bola viaja para fora VHM construtor incorporador Agenita Itaipava 4126 sala 4 em Itajaí construindo com inovação com modernidade com seriedade para vocês VHM guarda esse nome 98866 0518 para o contato especial a bola vai desce em cima agora da equipe do Logomaro tentou partir lado esquerdo passe feito errado chega para recuperar a posse de bola briga mesmo assim com ele chegou Juarez em cima fica a bola mais atrás agora abertura de jogada a tentativa de partir para a nova investida Anderson Xavier Anderson Xavier com a estoque direção lateral boa jogada lado direito recebeu tocou abriu a tentativa do chute a saga quase tem dois lances agora tira todo o perigo no sistema defensivo da equipe do Logomar Itajaí Altolar serviço de cunilaria pintura polimento espelhamento e espelhamento olha só que bacana quase o seu orçamento com o Ezequiel com o Wagner você vai gostar da rua Blumenau 1535 Barra do Rio Itajaí vou passar um telefone aqui ó 99712 0456 para o contato Itajaí Altolar especial de primeira com certeza a bola acabou saindo lá o árbitro está confirmando sequência de lance para o time do Logomar ali no ataque para a cobrança de um tiro de canto agora lado esquerdo três jogadores na área para tentar partiu segundo pau afasta de cabeça bem parcialmente Anderson Xavier está bem na retaguarda segurando tudo Anderson Xavier ali no seu sistema defensivo vai para a bola levantamento feito agora o toque na rede pelo lado de fora deu para sentir o cheiro de gol agora o goleiro até se assustou eu acho vai tentar colocar o time do Master agora no ataque se machucou ali sentiu alguma coisa camisa número 17 na equipe do Master a bola acabou viajando o árbitro está apontando a falta lance para o Master do seu lado direito agora no ataque tarde de sábado e o cotebol rolando para você é claro Logomar distribuidora de resinas pessoal nota 10 lá ligado com a gente olha a bola o goleiro para tirar o perigo era bom o lance do Master agora na tentativa do primeiro gol vai adicionando jogada sistema defensivo abertura mais uma vez agora tentou Anderson colocou na frente em disputar a bola vem tentar de todo jeito não teve jeito de levar sequência na jogada fica a bola ali no meio linha lateral posse de bola da equipe do Logomar agora Logomar tenta a bola colocada no comando cabeçada cabeçada com qualidade agora do Marcelo a bola subiu um pouquinho demais boa oportunidade do Logomar em busca do seu primeiro gol saiu para o jogo ali o Master vai tentando em direção lateral passe feito mais à frente agora está tentando de tudo está partindo pelo lado direito a zaga não deixa linha lateral posse de bola de novo mais uma vez agora a tentativa de jogo toque totalmente errado agora partiu para nova investida o Logomar acabou perdendo desperdiçando e a bola viaja na linha lateral linha lateral posse de bola para o Master City que vem para outra investida bola tocada vai girando do lado direito toque feito mais à frente agora é bonita tentativa da jogada foi bonita agora não conseguiu é dar uma sequência equipe do Master agora com a bola viajando na linha lateral Logomar distribuidor resinas termoplásticas politileno e poliprotileno você vai gostar é show atendido Itaipava 1194 Itajaí 3349 9700 para o contato da Logomar a tentativa de girar para o jogo ali agora no ataque a equipe do Master City a metragem já está apontando o lance para a equipe do Logomar no seu sistema defensivo bola colocada mais à frente 24 bola rolando aqui está tentando partir para cima viajou uma bola forte demais 0 a 0 ainda segue o placar do jogo a bola na defesa é pro time do Master City partir no meio a tentativa de jogo recebeu tentou tocar na frente marcação tira primeiro lance volta agora vai tentar de novo Wendel tentou a jogada João Carlos vem João Carlos colocando em direção lateral toque mais mais atrás ainda para recuperar e recomeçar mais uma vez a equipe do Master City tentou sair jogando agora com João Carlos mete na frente no comando a bola para o goleiro ficou com ela não quis saber de brincadeira ali o Leandro vai a bola agora tentando colocar mais à frente vai tentando olha o toque a briga pela bola briga pela bola fica com ela a equipe do Logomar entregou de graça partiu contra a carga agora o Master City chute de fora na trave o goleiro tocou nela toque feito do lado direito a marcação chega tirando tudo por ali a bola colocada agora do lado esquerdo tentou o Logomar ó parte o Logomar para cima da marcação Marcelo Marcelo mais atrás agora vai articulando jogada vai se armando mais uma vez no seu sistema nesse em cima a equipe do Logomar para partir para a nova investida toque feito no comando de ataque tentou partir em direção a bola ali o Marcelo marcação chegou tirou primeiro lance ficou com a bola e partiu para a outra investida Wendel faz o toque em direção lateral para o João Carlos ele lateralmente sai jogando também e recebe articulador de jogada entrou bem bola tocada mais na frente agora deixou para o João Carlos de novo vem ele com a bolinha no pé tentou do lado direito o toque estão marcando ali o árbitro confirmando o lance normal fica para a bola então agora pelo canto esquerdo tentando a sorte o Wendel o Wendel faz o passe agora no meio tenta fugir partir para a nova investida partir para o jogo com tudo não quer saber de brincadeira a equipe do Master em direção do primeiro gol bateu de longe olha o João Carlos de novo hein de longe agora o goleiro nessa ele não ia segurar esticou-se todo ainda ganha o escanteio a equipe do Master City vem tentar cobrança do escanteio agora pelo lado esquerdo a zaga tira parcialmente vai brigar pela bola vai tentar partir Ezequiel perdeu já a posse de bola recupera Juarez toque mais atrás bola tocada mais à frente então para o reinício participando da jogada tentando Wendel deixa ali vai tocando agora de pé era defensiva de novo João Carlos fez um lance no toque ali do lance no lado direito arbitragem já paralisando e marcando a saída de bola é cutebol para você liga Beira Rio agende seu horário Moisés Maestre agende seu horário com o Gustavo 999 63 47 75 para o super contato com certeza Itajaí Aldolar serviço de cunilaria pintura polimento espelhamento olha só gente quase um orçamento com o Ezequiel com o Wagner vale a pena viu na rua Blumenau número 1535 Barra do Rio Itajaí vou passar um telecone 98475 9068 o toque feito ali não deu em absolutamente nada a bola acabou indo para a linha de fundo arbitragem está dando lance no sistema defensivo agora para a equipe do Logomar que vem para outra investida para a bola o zagueirão para a bola ele vai Leandro Leandro coloca a frente de cabeça respondendo no meio do caminho Wendel jogado no meio então tentou fez giro bonito para cima da marcação deixou para João Carlos João Carlos faz o passe do lado direito agora recolheu para na frente do marcador caiu o jogador o árbitro deu sequência de lance tentou adicionar jogado o Logomar na tentativa de passe agora do dono da sete Luiz a marcação chega e coloca a bola para fora é lance para o time do Logomar de novo na sua defensiva VHM construtora incorporadora Agerida Itaipava número 4126 sala 4 Itajaí construindo com inovação com modernidade com seriedade VHM guarda o nome 988666 0518 a tentativa do toque a zaga tira vai de novo o time do Logomar agora tentou partir virou a zaga mais uma vez agora tentou adicionar a jogada brigaram para lá e para cá chegou batendo na bola o que saber de brincadeira ali o jogador Nenê a bola acabou viajando na linha lateral quando termina o primeiro tempo de jogo tudo igual aqui na cidade de Itajaí 0 para a equipe do Logomar 0 para o time do Master City daqui a pouco mais emoção para você aqui claro essa garotada está jogando muito muito bem estamos de volta segundo tempo as equipes fizeram aquele estudo aquele planejamento Logomar e Master City 0 a 0 buscando a vitória olha jogo disputadíssimo nesse primeiro tempo as duas equipes alternando estar melhor em campo aqui tanto a equipe do Master partindo para cima com tudo pressionando como depois o Logomar dando troco opa estamos vivos no jogo foi mais ou menos assim e a gente contou tudo para você espero que você esteja acompanhando e também tendo aí a sua análise seja qual for será que tem alguém que está jogando melhor alguém que mereceu a vitória no primeiro tempo bem mais importante que vai iniciar o segundo tempo a equipe do Logomar está na bola para sair jogando Marcelo com ela vai sair para o jogo o time do Logomar agora atacando a esquerda e o Gabriel Silmar Gens contando tudo para você do futebol sempre com essa qualidade para que você possa curtir entender e opinar o jogo vai ali o árbitro verificando tudo vai iniciar o segundo tempo de jogo aqui na nossa querida cidade de Itajaí a nossa cidade portuária dessa região gente maravilhosa e olha que os jogadores não diminuiu a vontade não dá para ver que estão com todo o gás começa o segundo tempo de jogo vem trabalhando jogada a equipe do Logomar tentou partir passe feito do Ezequiel à frente a zaga para tirar agora e ficar com ela para a equipe do Master City tentou adicionar jogada ali tentou colocar mais à frente brigou brigou com tudo pela bola Juarez a bola acabou na linha lateral é posse de bola para o Logomar no seu sistema de defesa com o Leandro Leandro tentou colocar na frente já chegou brigando pela bola não quis saber de brincadeira ali o jogador colocando para fora linha lateral posse feito de bola ali à frente recolheu girou colocou vai tentando a equipe do Logomar de todo jeito participou da jogada ali o Marcelo chega interceptando o sistema de marcação da equipe do Master City que tenta dar sequência mas não conseguiu no ataque ele o Luiz que fez uma bela jogada no primeiro tempo mas a bola agora acabou viajando para fora o goleiro com ela então para sair jogando sistema defensivo da equipe do Logomar tentou colocar na frente já chega de cabeça na bola chega metendo a cabeça na bola não quer saber de brincadeira o jogador do Master City a bola foi para fora linha lateral mais uma vez agora vai para a cobrança cobra curtinho de novo investe tenta brigou ali pela bola tentou partir contudo foi para o São Elias a marcação chegou bola mais atrás então olha o Leandro Leandro toca em direção lateral a bola para o Nenê Nenê faz o passe no meio do caminho agora Ezequiel recebeu colocou do lado direito vai tentando aproximar-se ali do ataque agora o Logomar nesse segundo tempo dessas primeiras movimentações do segundo tempo acabaram perdendo mas recuperam a posse de bola ainda os jogadores da equipe do Logomar no seu sistema de defesa bola mais à direita ali a tentativa no passe à frente agora fácil para o goleiro ficar com ela Itajaí autolá serviço de cunilaria pintura polimento e espelhamento olha aqui você vai gostar orçamento com Ezequiel ou Wagner na rua Blumenau Barra do Rio Itajaí olha a bola perigosa goleiro chegou nela não quis saber de brincadeira que oportunidade do time agora do Master City no ataque tiro de canto escanteio pelo lado esquerdo agora a cobrança bola perigosa cabeçada no meio de cabeça de novo gol do Master Luiz para a rede e olha que deu a impressão até de ser ensaiada jogada cabeçada e cabeçada bonito gol do Master à frente no marcador vieram concentrados em busca do primeiro gol 1 a 0 em cima do Logomar agora tentando correr atrás do prejuízo a bola com o goleiro 1 a 0 bonito gol para abrir com chave de ouro a parte de gols da partida tenta sair para o jogo ganha a linha lateral a posse de bola agora a equipe novamente agora no seu sistema defensivo do Master City tentando sai o goleiro para a bola vem o Luiz o Luiz goleirão colocou no meio o João participou da jogada João Carlos tentou o toque mais a esquerda lá vai o autor no gol lá vem ele tentou ali pertinho do lance pedindo bola o Wendel estava na bola o autor no gol estava no comando ele ataque já pedindo bola é 1 a 0 no placar e a gente acompanhando e contando tudo para você aqui com o Gabriel a bola é colocada a tentativa de partir para o ataque contudo Logomar ganha a linha lateral a posse de bola já cobrado o arremesso Nenê bola jogada lado direito do ataque chega com o pé da bola não quis saber de brincadeira Eliseu tirou e colocou na linha lateral é posse de bola do ataque de novo tentando Logomar em busca do empate perde por 1 a 0 mexendo tocando boa bola mais atrás agora começa tenta jogar no meio dividiu ganhou de todo mundo ali Ezequiel abriu a jogada ficou com ele de novo Ezequiel faz a abertura de jogada agora do lado direito no ataque não tinha ninguém para dar sequência fica com a bola o Master City então tentando a velocidade João Carlos fez o passe boa bola boa bola Juarez bom momento Juarez na conclusão agora essa bola foi perigosa quase na investida agora o time do Master amplia o marcador aqui na cidade de Itajaí vem você Logomar distribuidora de resinas termoplásticas politileno e polipropileno você vai gostar equipe show hein é Logomar tem o telefone para o contato 33419700 na Avenida Itaipaz 1194 da nossa querida Itajaí a bola mexida colocada à frente boa troca de figurinhas agora lado esquerdo toque feito mais no meio a jogada foi boa dobradinha Ezequiel e Marcelo a bola viajou para fora mas vai da sequência do lance ainda equipe do Logomar posse de bola agora com a cobrança no tiro de canto está no ataque está partindo está com tudo Elias para a bola vai o Elias para o levantamento agora Elias na bola tira a defensiva coloca a bola na linha lateral bem para impedir porque o Logomar está buscando o gol de empate de todo jeito para a cobrança agora toque feito mais atrás triblou o marcador tentou marcação conseguiu se recuperar na hora H impediu o que o Elias queria de ficar na cara do gol para bater tranquilo para incomodar o goleiro bola para fora mas desvia mais um lance no canto agora para a equipe do Logomar para a investida agora para partir pelo lado direito o levantamento não deu em nada 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 a tentativa era do Cleuton ainda agora deu sequência pelo lado esquerdo briga pela bola tira do primeiro lance o Master City acabou tentando dar sequência a bola foi para a linha lateral arbitragem boa arbitragem hábitro habitando tudo certinho aí acabou colocando a bola para o Master City da sequência veio o Master então pelo lado direito levantamento a bola na rede pelo lado de fora não deseou em ninguém não né então só reposição bola para a equipe do Logomar agora ZHM construtora incorporadora atelida Itaipada 4126 sala 4 Itajaí construindo com inovação modernidade seriedade 988 660518 olha a bola mexida agora o time do Master City tentando tentou de novo vai ali a marcação da equipe do Logomar tentou Ivan foi para o lance a arbitragem está apontando lance para o time do Master já no ataque o time do Master agora tem bola a seu favor o árbitro deu o lance para o Master vence por 1 a 0 vai tentar ir para o ataque e dar mais tranquilidade no placar agora um segundo gol daria um pouco um pouco mais de tranquilidade para a cobrança agora da reposição dois jogadores ali da barreira do Logomar bate em cima da barreira bem posicionada mesmo assim vai para a sequência vai para tentar de todo jeito o Master de novo Eliseu fez o toque lado direito levantamento perigoso toque de cabeça no meio de novo a dobradinha não conseguiu concluir agora com qualidade o time do Master vem para a bola o Logomar Logomar para a bola com ela tentando tentando de todo jeito Leandro Leandro fez o toque em direção lateral recebeu de volta não conseguiu colocar a frente agora no ataque Itajaí Autolar serviço de cunilharia pintura polimento espelhamento na rua Blumenau 1535 Barra do Rio Itajaí contato 997120456 8 de bola rolando nesse segundo tempo agora no placar 1 Master City 0 para o time do Logomar olha o Master City aí rapaz 1 a 0 vem você com a gente curtindo tudo aqui hein que bom que bom a gente mostrando tudo para você olha negócios imobiliários legal negócios imobiliários legal é fazer parte dos seus sonhos em chácaras em terrenos e muito mais hein legal olha só Avinida Itaipava 1732 Bairro Itaipava Itajaí é legal essa dica hein galera a bola foi ali para fora o árbitro está dando lance normal ali para o sistema defensivo sair para o jogo de novo do time do Master partir para outra investida Logomar claro apertando pressionando querendo mesmo gol do empate 9 de jogo no segundo tempo 1 a 0 para o Master a bola é colocada à frente subiu de cabeça no primeiro lance tentou o Luiz melhor para a defensiva voltou contra a carga bola mais atrás então tocou na bola bem Juarez mesmo assim a marcação chega e tira tentou colocar à frente então a equipe do Logomar agora pelo lado direito levantamento bonito do lado esquerdo Ezequiel tentou direto 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 a bola foi para fora reposição bola para a equipe do Master City de novo ficou com a bola Itajaí Altolar serviço de cunelaria pintura polimento e espelhamento rua Blumenau 1535 barra do Rio Itajaí vem fazer o orçamento com Ezequiel ou Wagner vai 984 75 90 68 para o super contato vai tentar Logomar de novo pelo lado direito a bola subiu demais demais e o goleiro estava atento no lance assustou mas foi longe a bola vai para o troco o Master Master tentando canto direito no ataque parou na frente do marcador deixou mais atrás agora chamou Juarez bateu cruçado afasta a defensiva vai Logomar então contra a carga agora lá do direito está tentando jogar do Marcelo dois ali em cima dele na marcação toca o marcador por último bateu na bola ali dona número 14 Anderson Xavier a bola foi para a linha lateral é posse de bola no ataque para a equipe do Logomar agora 11 do segundo tempo futebol é assim para você você curtindo tudo a gente contando tudo seja bem-vindo bem-vinda olha o futebol em Itajaí levantamento feito agora perigoso o goleiro no soco para tirar parcialmente para o Master tentar armar contra a carga passe feito do José Felipe à frente mas a bola corre demais 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 fica ali para a sequência de lance agora para a equipe do Logomar na sua linha lateral do sistema defensivo você está conosco curtindo o futebol da nossa cidade maravilhosa portuária de Itajaí coisa boa olha a defensiva do Logomar bola tocada mais à frente então Nenê tentou a jogada chegou a marcação em cima dele não quis saber não linha lateral é posse de bola para o time do Master o Master vai tentando então colocar a bola do lado esquerdo a bola foi direto para fora no meio bem no meio tem posse de bola na linha lateral a equipe do Logomar mais uma vez e claro com pressa tenta do lado direito o passo chute olha o chute forte do Leandro o goleiro bateu nela ela foi para fora tem o lance no tiro de canto agora pela direita a equipe do Logomar mais uma vez e está correndo atrás de todo jeito bola no toque de cabeça a bola acabou se achando então foi para fora só reposição bola para a equipe do Master City que vence por um tento a zero a bola é colocada mais à frente agora brigou Luiz tentou para cima do marcador olha o Luiz Luiz fez o toque lateralmente o toque a bola foi mais para trás então do sistema defensivo ali a retaguarda do Eliseu colocou na frente desvia na marcação e vai para fora lance agora do tiro de canto para a equipe do Master City no seu ataque vai partir com tudo de novo mais uma vez liga Beira Rio Moisés Maestre agende seu horário com o Gustavo 99963 4775 oh alegria hein tentou dar sequência na jogada o Master agora bola se ajudou direto na linha lateral é posse de bola então para o time do Locomar que sai jogando na sua defensiva com o Ivan Ivan para a bola vem Ivan olha quem tem para o jogo colocou na frente Marcelo sempre buscando bola para o Ivan vem o Ivan lateralmente o toque mais uma vez agora Ezequiel na bola desça mais atrás e começo de jogada com o Leandro Leandro de perna direita tentou um passe no canto esquerdo a bola é perigosa Ezequiel alcançou Ezequiel toca para trás vem Ezequiel já se posicionando no meio para receber e volta a tentativa de jogada pelo lado esquerdo ali com o Marcelo Marcelo deixa mais atrás Ivan recebeu recolheu vão triangulando no sistema defensivo tudo de novo para começar vai tentando Leandro colocou na frente uma bola forte de mais arbitragem ali confirmando o lance no sistema defensivo para o time do Master City ZHM construtora incorporadora Avenida Itaipava 4126 Sala 4 Itajaí construindo com inovação modernidade seriedade 988 66 05 18 para o contato olha o chutaço de fora passa direita no gol goleiro estava assustado bem pelo menos bem atento ele estava a bola acabou indo para fora não deu em nada vai para o jogo o time do Logomar mais uma vez agora lado direito toque feito a frente a bola foi para a linha lateral 14 de jogo nesse segundo tempo 1 Master City 0 para o time do Logomar brigou pela bola no meio recuperou bem agora o Nenê colocou lado direito Nenê jogada pessoal o momento já tinha parado e marcado o que que deu ali ele deu irregularidade no ataque da equipe do Logomar jogadores até questionaram mas o lance está confirmado é para o time do Master City agora no seu sistema defensivo saiu o Master recomeçando a jogada bola colocada ali da esquerda para o ataque perigosa encobriu o goleiro José Felipe no bom lance olha o goleiro estava batido só que a bola subiu demais para a sorte no time do Logomar que tomaria o segundo gol segue 1 a 0 no placar aqui na nossa cidade portuária goleirão sai jogando colocando lateralmente vai Logomar para o lance pelo lado direito bola mexida no meio Marcelo bateu pressionado Marcelo batida prensada agora a defensiva tira vai tentar sair no chutão ali o jogador da equipe do Master coloca na frente vem a dividida de cabeça para lá e para cá brigaram pela bola ganhou o Master mas a bola acabou indo na linha lateral é arremesso para o time do Logomar agora na sua defensiva do lado esquerdo arremesso cobrado bola jogada lateralmente agora Logomar tentando 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 de tudo para partir para o jogo Ivan colocou na frente mas o jogador pressionado lá foi para o chão reclamou o árbitro deu só o lance linha lateral agora para a equipe do Master City veio o Master agora cobrança feita marcação cortou bem toque feito a frente legal fugiu a bola ali do dono da 10 do Ezequiel mesmo assim recuperou Ezequiel levou para a tentativa do drible certinho certinho Eliseu para cortar a bola viajou na linha lateral arremesso cobrado bola colocada para lá e para cá tentando Eliseu de novo ele direção lateral fez o passe o drible para cima do marcador toque feito Nenê que participou da jogada ele chupra o Eliseu de novo olha a bola prensada entregaram vem o time do Master Vinha Vinha Cleiton o Dezenosa e agora tentou entrou tentou mas não conseguiu ganha ainda após ele embora no tiro de canto para a cobrança Luiz agora pela esquerda cobrou bola sobrando no meio a dividida para lá e para cá bola se achou na linha lateral arbitragem dando só um lance na linha lateral agora para o time do Master era Luiz no lance vem ele de novo bate em cima da marcação fica a bola com ele de novo tentou sobrou mais atrás agora Juarez recebeu recolheu girou lateralmente o drible bateu gol José Felipe golaço no canto direito do goleiro gol de quem sabe rapa guarda José Felipe mais um olha só aos 18 desse segundo tempo 2 para o Master City 0 para o Logomar vai tentando Logomar quando o goleiro faz um descessaço agora Logomar foi com tudo para cima claro ainda dá tempo futebol nada é impossível o árbitro está dando ali o lance e o tiro de canto para a equipe do Logomar vai de novo cobrança feita primeiro pau afastou a zaga viaja a bola da linha lateral é posse de bola agora o Logomar tentando bateu ali o Elias Elias deixou em direção lateral agora com o Ezequiel Ezequiel deixa lateralmente também lado esquerdo mais à frente tenta partir para o jogo com tudo vem a bola para ele de novo troca as figurinhas de jogo para a tentativa do Leandro Leandro mais à frente a batida não deu não teve jeito Elias bola viajando para fora vem você com ZHM ZHM é construtora incorporadora VHM é na Avenida Itaipava 4126 sala 4 Itajaí construindo como inovação com modernidade e seriedade pode ter certeza disso 98866 0518 bola tocada mais à frente agora quem vem ao Master City de novo vence por 2 a 0 o jogo aqui em Itajaí Ayrton Lopes tentou a jogada a bola viajou para fora não deu em nada 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 vai então agora de novo na linha lateral ali para sair para o jogo o time do Logomar correndo atrás do prejuízo bola tocada em direção lateral feito o toque mais atrás então começo de jogada com Leandro Leandro coloca no meio Ezequiel Ezequiel passou o primeiro marcador foi pressionado seguiu com a bola no pé mas o óbito parou e marcou ele sentiu sentiu no toque que levou uma falta para o time do Logomar agora na frente pintou amarelinho amarelinho sistema de marcação ali em cima do jogador Ezequiel deu para ver que ele sentiu que ele saiu mancando ali e a arbitragem então confirmando o cartão amarelo tem cobrança de uma boa falta o time do Logomar para tentar entrar para o jogo de novo fato é que estamos com 20 minutos desse segundo tempo no placar dois para o Master City zero para a equipe do Logomar três jogadores na cobrança dois na barreira vai a bola é a tentativa de jogo chute de longe não deu de jeito nenhum era a tentativa na oportunidade do Leandro bola direto para fora time do Master vai tentar partir passe feito mais à frente a Zaga já sai jogando direitinho agora para o time do Logomar Master agora só curtindo tudo só fechando no seu sistema de defesa tenta o Logomar drible feito por dentro o toque de pé quase que sobra para o Ezequiel a Zaga afasta na hora certa quase que sobrou para o Ezequiel até o Elias participou ali da jogada olha só gente negócios imobiliários para você legal negócios imobiliários é fazer parte dos seus sonhos chacaras casas apartamentos galpão terreno legal hein Avenida Itaipava 1732 bairro Itaipazo em Itajaí pessoal maravilhoso para atender bem em primeiro lugar vai para o chão jogador da equipe do Logomar o árbitro confirma falta em cima do Elias agora já no ataque a esquerda Elias para a bola ele com ela 2 a 0 para o Master City no placar vai para a cobrança dessa falta agora Elias na bola na bola ali junto com ele também agora deixando ali o Leandro vem ele para a articulação de jogada um jogador na proteção a bola bateu no jogador fica com a bola o time do Master City para sair para o jogo então lado esquerdo a tentativa do José Felipe fez o passe mais à frente a bola acabou saindo arbitragem confirmando bola saindo da linha lateral confirmado é lance para o time do Logomar agora na investida do seu sistema defensivo vai tentar de novo vai tentar pelo canto direito passe feito agora em direção a Ezequiel proteção boa feita pelo Eliseu protegeu direitinho Eliseu Ezequiel não pôde fazer absolutamente nada o goleiro fica com a bola agora para ele para sair jogando para a equipe do Master mais uma vez você curtindo tudo aqui que bom ter você Gabriel Silmar sem esconta vem tentando mais uma vez agora a equipe do Master para o ataque bom um ataque bom lado esquerdo girou para cima do marcador marcação chegou por baixo agora levou um chute claro que penso eu sem querer mas levou um chute agora o Luiz o árbitro confirmou a falta no sistema defensivo vai para o jogo de novo o time do Master tentou de todo jeito não deu agora na jogada do lado esquerdo o goleiro sai para ficar com ela vai o goleiro colocando já o time no ataque o Logomar partiu na velocidade total lado direito chute de perna esquerda na hora cá para tirar agora o Master bem na bola Irton Lopes tira o perigo poderia ser o primeiro gol do adversário bola colocada errada então o Master de novo tentando de novo colocando do lado direito o José Felipe vem dando velocidade vem colocando lateralmente bola sobrando no meio passou o pé sobre a bola chutou foi para o São reclamou árbitro deu sequência briga pela bola por baixo recupera então o time do Master tenta pelo lado direito tentou pelo lado direito agora o José Felipe de novo na direção lateral passa o chute belo chute do Luiz agora a bola acabou indo para fora passa a esquerda no gol arbitragem apontou o desvio ali o lance agora no ataque tiro de canto pelo lado direito para cobrança segundo pau cabeçada finalização foi do Eliseu a bola subiu demais reposição bola para a equipe do Locomar está acompanhando tudo conosco é 24 de jogo nesse segundo tempo 2 para o Master City 0 para a equipe do Locomar rapaziada fazendo um ótimo jogo sem dúvida alguma hein a bola é trabalhada do Locomar agora tentou na cara do gol perdeu na cara do gol a finalização não deu para o Jaime perdeu a chance de fazer o gol para dar aquela incendiada de final de jogo agora aqui em Itajaí vai para a bola vai mexendo ali o sistema defensivo do Master City com o Eliseu Eliseu colocou em direção lateral o passe feito mais à frente vem ali tentando com tudo partido para cima não quer saber de brincadeira Bruno colocou mais à frente agora vem ali a jogada lado direito era a tentativa de jogada a bola acabou direto para fora o goleiro para ficar com ela agora para a equipe do Logomar vai tentar o primeiro gol de todo jeito Logomar está tentando mas o sistema de marcação do Master City é bom lado direito bom passe agora tira a zaga voltou contra a carga passou para o lado esquerdo a tentativa vai para cima da marcação José Felipe na jogada deixou mais atrás voltou agora o jogador o João Carlos bola colocada do lado direito tentou ganhar do marcador ali chega a marcação tirando o perigo e na hora agora o João Carlos na marcação acabou impedindo a jogada de velocidade vem você estamos com 27 jogados nesse segundo tempo 2 para o Master City 0 para o Logomar lembrando nós vamos até os 30 minutos vamos até os 30 minutos vai ali agora para sair para o jogo a equipe do Master mais uma vez agora vem para a bola colocada ali para o goleiro recolher o goleiro Luiz Leonardo sai então jogando em direção lateral Eliseu recebeu para cima dele a marcação Eliseu deixou para o goleiro volta a bola para o Eliseu é pressionado coloca no meio do caminho o João Carlos então toca agora do lado direito vai desfilando tentando partir para outra Ayrton Lopes tenta a jogada fez a abertura de jogada o José Felipe recebeu mas a bola viajou viajou para fora é lance no sistema defensivo para o time do Logomar mais uma vez Logomar jogando bem também vai em busca claro pelo menos do gol de honra restam dois minutos para acabar o jogo aqui na cidade de Itajaí 28 no placar 2 a 0 Master City vai tentando de novo a equipe do Logomar acabou entregando no meio entregou José Felipe agradeceu ultrapassa o meio agora José Felipe abriu do lado esquerdo batido goleiro bem para impedir o que seria o terceiro gol do Master boa defesa vem você com a gente 27 de bola rolando aqui momentos quase finais de jogo você está curtindo tudo a gente mostrando para você Gabriel filmagens você sempre dando aquele oi especial olha a bola agora tomada para o time do Logomar tentou colocar velocidade colocada do lado esquerdo ali em direção ao Marcelo fica preso em cima da marcação a marcação fica com ela bate na bola de novo o Master jogo movimentadíssimo nesse final mexendo na bola para lá e para cá tentando adicionando jogada do lado esquerdo recolheu José Felipe José Felipe fez toque em direção lateral para o Eliseu Eliseu mais à frente abertura de jogada o chute de fora desvia em cima da marcação Logomar distribuidora de resinas termoplásticas Bonitileno equipe especial para você Logomar nome de credibilidade total Azenita Itaipaso a 1194 Itajaí Fone 33 49 9700 0-0 a cobrança feita agora do tiro de canto a bola forte demais foi para fora só a reposição bola no sistema defensivo para a equipe do Logomar vem tentando sair para o jogo agora a pressão ali da marcação em cima não querem deixar ir para frente não querem deixar o time do Logomar chegar ao primeiro gol vai então tomando bola já o Master batido de fora desvia em cima do Leandre e viaja para fora é lance no ataque mais uma vez mais um tiro de canto agora para o time do Master City quase no final do jogo vem você com a gente 29 29 de bola rolando no segundo tempo a gente contando tudo para você mostrando tudo para você aqui direto da nossa Itajaí maravilhosa bola tocada mais atrás marcação chegador chega em cima não quer saber de brincadeira bateu forte ali não conseguiu concluir o lance a bola por cima só reposição bola liga Beira Rio Moisés Maestre agende o seu horário com o Gustavo olha liga Beira Rio aí gente nove 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 meia três quatro sete sete cinco para o contato muito especial a bola é vestida agora do Logomar Logomar pelo lado direito Logomar tentando de todo jeito o primeiro gol Marcelo na jogada lateralmente foi para receber de volta já corta o sistema defensivo do Master City para partir para a nova investida agora do lado direito toque totalmente errado a zaga já afasta Ivan Ivan colocou na frente Ivan recebeu de volta agora já a marcação corta colocou mais à frente agora girando tocando bom lance lado direito toque a bola na cara do gol tira a zaga tirou a zaga na hora cá na cara do gol Everton um bom lance agora para o time do Master City quase amplia do placar bola mexida no sistema defensivo tocado ali lateralmente vem para mexer na bola quando termina o jogo aqui Itajaí dois para a equipe do Master City zero para a equipe do Logomar você acompanhando tudo 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 claro da melhor forma a gente contando tudo para você olha só bom jogo bom jogo uma vitória boa mas com também a equipe que perdeu a equipe do Logomar mostrando qualidade perdendo principalmente no início do segundo tempo boas oportunidades a gente transmitiu e contou tudo para você com Itajaí Autolar serviço de cunilaria pintura polimento e espelhamento rua Blumenau 1535 Barra do Rio Itajaí Liga Beira Rio Moisés Maestre agende seu horário com o Gustavo 999-634775 VHM Construtora Incorporadora Avenida Itaipava 4126 Sala 4 Itajaí construindo como inovação modernidade e seriedade 988-66-0518 Logomar distribuidora de resinas termoplásticas equipe especial na Avenida Itaipava 1194 em Itajaí e Legal Negócios Imobiliários na Avenida Itaipava 1732 Ismaico Itaipava Itajaí Legal É só fazer parte dos seus sonhos Obrigado gente A gente abraçando você cumprimentando você e o trabalho feito pra você Grande abraço Bom fim de semana E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto